Oi, colegas, ó, desculpa, tá um mega barulho aqui, mas eu tô na casa da minha mãe, que eu vim almoçar com ela hoje, e tá tendo obra aqui, gente, na casa dela é muito difícil gravar, então é muito barulho, eu peço desculpa pra vocês, tá bom? E tô gravando meio improvisado mesmo, mas eu tenho que atualizar vocês, vocês estão pedindo muito, gente, eu fiquei chocada. Ontem eu postei um vídeo aqui no canal, pra você que tá perdido, sobre o serial killer de Brasília, né, que tá atacando aí, ele ainda está solto, sim, galera, então, até vi alguns comentários no meu vídeo de que, ah, ele foi preso, não, ele não foi preso, tá, gente, ele tá solto. Pode deixar que quando ele for preso, eu vou avisar vocês, mas eu vi alguns comentários de vocês, Dri, pelo amor de Deus, atualiza o caso, e eu fiquei chocada, porque, na verdade, eu fiz aquele vídeo, gente, só pra alertar vocês, realmente, do que a gente tá passando, que tem um serial killer solto, pra vocês tomarem cuidado e tal, mas eu vi que vocês estão muito preocupados, que vocês querem informações, então eu vim trazer atualizações do caso pra vocês. Gente, até eu vi alguns de vocês falando, ah, que bom que eu sou de cidade pequena, o serial killer está em cidades pequenas, gente, ele tá em lugares grandes, mas em cidadezinhas pequenas, tá, então não entre nessa de eu sou de cidade pequena, ele não vai vir aqui, gente, tomem muito cuidado, ele está em Goiás agora, tá, ele tá numa cidadezinha pequenininha de Goiás, e ontem a polícia cercou esse cara, eu não tô conseguindo entender por que a polícia não consegue pergar esse cara, é que disse, gente, que é uma coisa surreal ele, disse que ele consegue correr numa velocidade que nenhum ser humano consegue correr, assim, as pessoas estão assustadas de verdade, porque parece que é uma coisa que não é ser humano, sabe, não é real, parece coisa de filme, assim, o pessoal tá muito assustado, porque a polícia, gente, tá forças aéreas, a polícia tá cercando esse cara de todas as formas, e ele consegue fugir, inclusive ontem ele atirou em dois policiais, galera, os policiais estão baleados, mas não morreram, graças a Deus, mas assim, ele tá com muita munição, ele tá com armas, munição, diz que ele tá com duas armas na mão, então eu acho que a polícia tá com medo também de dar algum passo e pegar o cara, e ele sai atirando, né, gente, e matando os policiais também, né, bem, gente, ele consegue fugir, correr muito rápido, minha mãe está aqui, dá oi, mami. Oi, pessoal! Estamos falando de uma coisa séria hoje, Jesus Serial, que... Nossa, tá dando em tudo quanto é lugar isso. Só se fala nisso, tá, todo mundo assustado. Então, por que não é, não é? Então, eu acho que como ele tá muito armado, com muitas armas, a polícia tá com medo dele sair atirando, né, e matando, ele atirou em dois policiais já, então, a polícia tá com medo, acho que, de fazer isso. Contado desse povo que mora nessa região. É, ele tá em Goiás agora, gente, e fora que diz que ele é muito veloz, eu até peguei, gente, umas informações que o Bate tá dando, assim, ó, primeiro, o Bate deu informações sobre o pai do serial killer, do tal do Lázaro, olha o que o pai dele falou, o próprio pai falou que o filho é um monstro, gente. Ah, que horror! O próprio pai... Mas é mesmo, né? É, bom, pra matar tantas pessoas, né, gente, tem que ser um monstro. É, é. Olha o que o pai falou que o Bate postou nos stories dele. O pai do serial killer se refere ao próprio filho como um monstro. Em entrevista ao Correio Brasiliense, ele diz que tanto Lázaro quanto o irmão, Deus Mar, sofrem influências de um padrasto do crime. O pai, que mora no interior de Goiás, sabe de outras atrocidades cometidas pelo filho. Ai, que horror! E falou ainda que a mãe fugiu de onde mora após Lázaro assassinar um caseiro e ser jurado de morte pouco antes da chacina da família, que eu falei pra vocês que o Lázaro matou a mãe, o pai e os dois filhos, né, gente? Que loucura! Que loucura, meu Deus! Isso é um tema, coisa do tema. É, mas disse, então, aí é que tá. Diz que ele fez pacto com um monte de coisa e diz que ele tá matando as pessoas pra uma seita, gente. Ai, que horror! Pra uma seita, mãe. Diz que é uma seita aí que ele tira a roupa das pessoas e mata elas. Ai, que horror! Ai, gente, é um negócio horroroso, horroroso, horroroso. Ai, meu Deus, cadê Deus? Poxa! Ó, e sobre isso que eu falei... Tem o Deus, tem o Jesus no coração. Não, mas existe Deus, mãe. Deus vai agir, esse cara vai ser pelo. É, mas o povo tá sem Deus e Jesus e tudo no coração. É, as pessoas estão... Por isso que tá sem, né? As pessoas estão precisando ser mais humanas, né, gente? Não, são desumanas. Mas aí, o que eu falei pra vocês de as pessoas estarem assustadas... Porque, assim, gente, segundo os próprios policiais, eles nunca viram alguém como o Lázaro. E olha que eles estão acostumados a lidar com vários casos. Mas diz que a velocidade que esse cara corre não é humano. Diz que ele corre numa velocidade muito maior do que qualquer ser humano. É surreal. Ó, até o Bate colocou nos stories, olha isso, gente. Relatos de uma testemunha que afirma ter visto o Lázaro correndo, dão conta que o serial killer atinge velocidade alta em poucos segundos quando precisa correr. Ele só olha para o chão e parece se teletransportar de um canto para o outro. Isso não é normal. Não parece ser humano, né? Ai, credo. Gente, é muito assustador tudo isso. Ele realmente... Pra mim, esse cara, gente, sei lá, eu acredito em Deus e aí eu respeito cada um de vocês que se acreditam ou não. Mas pra mim, esse cara tem coisa com o diabo mesmo. É um demo. É um demo, hein? É lógico que é. A minha mãe falou que tá ficando meio no vídeo sério, gente. Eu mereço. Não, filha, mas eu não tô brincando. Eu tô falando sério. É coisa do demo. Credo, Deus me livre. É, gente, o negócio tá assustando muito, assim. Ai, gente, que loucura. Pois, oh, Deus ajude que a polícia pegue esse homem. Que loucura. E assim, gente, eu respeito todas as religiões. O povo tá falando que ele fez macumba e tal. A gente tem que respeitar também a macumba e tudo mais, gente. Não, mas não tem que falar mal da... A religião não tem culpa no que o cara tá fazendo. Imagina. Mas olha isso também que o Bate postou. Lázaro teria ganhado um livro da avó, feiticeira. E segundo informações da polícia, o material ludibriou o serial killer. Ou seja, ele foi... Ele leu esse livro sobre bruxaria, feitiçaria. E foi aí que ele começou essa coisa de rituais e tudo mais. O assassino parece ter uma missão criminosa a seguir. Quando diz, vou levar o tanto de gente que puder comigo. Acredita ter no livro um escudo pra se livrar dos que tentam tirá-lo de sua trilha da morte. Na visão do assassino, todos que o impedem de matar são seus inimigos. Ou seja, gente, parece que ele segue esse livro que ele ganhou da avó. Olha isso. E tá uma coisa meio familiar aí, né, gente? Então parece que ele ganhou um livro aí, não sei se é de bruxaria, de feitiçaria, né? Como o Bate falou. Mas que ele segue a risca esse livro e que ele faz as coisas seguindo o livro. É muito louco, gente. É muito... É surreal, mãe, pensar isso. Ai, meu Deus do céu. É surreal, gente. Que agonia pra essas pessoas que moram nessas regiões. É, gente, é por isso que eu falo que vocês esperem a polícia. Eu... É o que eu falei. Eu tenho certeza que a polícia vai pegar esse cara. Só que eu não sei porque até agora não pegou, mãe. Eu acho que é medo dele atirar. Eu não sei o que que é. Porque diz que ontem à noite o cara tava cercado. Tem polícia aérea. Tem... O cara tava cercado. E como que esse cara tá solto ainda? Eu não tô conseguindo entender o que tá acontecendo, gente. Mas o fato é que ele tá solto ainda. E ele é um assassino em série. Até o Bat te deu uma informação que eu achei muito legal sobre a Elana Cazói. Gente, eu tenho todos os livros dela. Eu gosto muito dessa área criminal. A Elana cobriu vários casos. Cazzo Richthofen, Nardone. Vários casos aí que são muito conhecidos. E ela explicou o que que é um assassino em série. Na verdade, serial killer, nessa palavra, a gente traduz em assassino em série. É quando a pessoa mata mais de duas pessoas, ó. É aquele que comete dois ou mais assassinatos envolvendo ritual com a mesma necessidade e mesmo modo de ação. Então, são aqueles caras que matam da mesma forma sempre, do mesmo jeito sempre. E que mataram mais de duas pessoas dessa forma. Então, por isso que ele é chamado de serial killer, gente. Mas que loucura. Então, realmente, ele tá envolvido nesses pactos, nessas coisas, nesses rituais. Essa coisa dele correr absurdamente, ser muito veloz. As pessoas tão achando que não é uma coisa humana, gente. Porque ele consegue, acho que talvez por isso que a polícia não pegou, mãe. Talvez porque ele corra tanto, ele seja tão veloz que nem a polícia tá dando conta de pegar o cara. Ah, eu falei pra você, é o demo. Inclusive, diz que ele entrou numa chácara essa noite e ele se alimentou, tudo. Como que a polícia sabe de tudo isso e não prende ele? Eu não consigo entender. Muito estranho. Porque acho que as pessoas notificaram a polícia de que ele teve lá alguma coisa assim. Mas ainda bem que ele não pegou as pessoas da chácara, né? Não, mas tinha vários que ele já tinha quase tentado matar, mas não conseguiu. Sequestrou, né? Sequestrou. Sequestrou. Ele tentou matar o caseiro também, só que o caseiro também tava armado e atirou de volta. Ele tentou matar os policiais. Não. Gente, uma loucura, uma loucura. Essas pessoas que moram nessa região têm que ficar de casa. Têm que tomar cuidado, gente. Gente, então, ó, ele tá em Goiás agora. Mas é o que eu falei. Ele já matou gente na Bahia. Ele matou gente em Brasília. Ele tá em Goiás. Então, assim, tomem cuidado de qualquer região. Mas vocês que estão em Goiás, tomem mais cuidado. Não saiam de casa. Tranquem as portas. É o que eu falei no vídeo de ontem pra vocês. Não andem aéreo nas ruas, mexendo em celular. Casa, trabalho, trabalho, casa. Escola, casa. E olhem lá, gente. Espera a polícia fazer o trabalho deles. Que eu acho que hoje, talvez, a gente tenha algum resultado. E aí, se ele for pego, eu venho trazer pra vocês, tá bom? Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando de tudo isso. Dessa loucura toda. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Dá tchau, mami. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus, viu? Se cuidem. Se cuidem. Amo muito vocês e fui.